A empresa quer lhe mandar embora por causa da pandemia e pagar só metade da rescisão ou da multa de 40% do Fundo de Garantia? Falam sobre força maior e fato do príncipe? Até o presidente da república já falou sobre isso. Mas o que eu faço? Vem comigo que eu vou te explicar. Na pandemia, algumas empresas estão demitindo e falando sobre força maior e alegando o artigo 501 da CLT. Só que no escritório vieram nos procurar empregados demitidos por uma grande rede de cafeteria e também empregados de uma grande rede de restaurantes. Todos demitidos por esse motivo e que não receberam seus direitos da rescisão. Mas afinal, o que significa tudo isso? O que eu tenho a ver com isso? A empresa realmente pode fazer isso? O governo tem alguma responsabilidade e tem que pagar a diferença? Antes de responder tudo isso, eu quero lhe pedir uma pequena coisa. Nós queremos ajudar as pessoas, ensinando seus direitos trabalhistas. Mas o YouTube só mostra nossos vídeos se tivermos muitos inscritos, muitos likes e muitos compartilhamentos. Então não guarde nosso canal e nossos vídeos só pra você. Nos ajude a crescer e atingir cada vez mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho. Só assim você vai ser avisado de cada vídeo novo que nós criarmos. E toda vez que você tiver dúvidas trabalhistas, é só ir na barra de busca do seu navegador e colocar a nossa hashtag BBADV. Você vai encontrar todos os nossos vídeos em nossas redes sociais. Obrigado pela ajuda. Tudo começa no artigo 486 da CLT. Esse artigo diz que o governo que causar a paralisação das atividades da empresa é quem tem que pagar a indenização da rescisão. E continua no artigo 501 da CLT, que fala da força maior que abale a situação financeira da empresa. Mas o grande problema de dúvida vem com o artigo 502 da CLT. É ele quem autoriza a empresa, em caso de força maior, a pagar só metade da indenização rescisória pro empregado. E pior, ele não fala que é só metade da multa de 40% do fundo de garantia. Fala que é metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. E isso envolve tudo. Metade do saldo de salário, do aviso prévio, das férias, do FGTS e de tudo mais que deveria receber na rescisão. Realmente é um absurdo. Primeiro você precisa saber que o entendimento da maioria dos tribunais é que esse pagamento pela metade é só da multa do fundo de garantia. Quando muito, pagamento pela metade também do aviso prévio, ou até nem pagamento dele. Mas afinal, qual foi a intenção do artigo 486 da CLT que deixou o governo responsável quando faz paralisar as atividades da empresa? Esse é o famoso fato do príncipe. Isso é pra caso de obras públicas, por exemplo, que a prefeitura fecha algumas ruas por um período muito grande e prejudica o comércio dali. É o caso da construção de um metrô. Mas o principal é que é uma decisão que aquele governo tomou por vontade própria, por estratégia ou por alguma programação que fez. Não é caso de surpresa como o que aconteceu com a pandemia, que os governos só fecharam ou limitaram os horários de funcionamento para proteger a saúde pública. Não foi uma opção dos governos. Já essa tal de força maior que fala o artigo 501 da CLT são acontecimentos na natureza, como grandes enchentes, terremotos, furacões. Só que essa doença, essa pandemia, não é nada disso. Não é um acontecimento natural e muito menos uma decisão por opção do governo. Nem se sabe se esse vírus foi criado em um laboratório. Mas mesmo que fosse isso, acontecer a pandemia e ter alguma restrição de funcionamento, não é o suficiente para demitir dessa forma. Nem a medida provisória 927, que foi criada para reduzir as jornadas ou a suspensão do contrato de trabalho, pode ser usada como argumento para reduzir o valor das ervas decisórias. Essa medida provisória foi criada justamente para preservar os empregos durante a pandemia. A empresa tem que ficar tão abalada que chega a fechar inteira, ou pelo menos a filial em que você trabalhava. Mas se a empresa já estava ruim nas suas atividades e finanças, não foi culpa da pandemia ou dessa restrição de trabalho. Lembra que eu falei de uma grande rede de cafeterias que demitiu, alegando a pandemia e pagando menos? Os juízes e tribunais estão decidindo que a empresa não consegue provar que faliu ou fechou filiais por causa da pandemia. Pior, eles estavam construindo novas unidades e usando a pandemia para negociar aluguéis mais baratos, saindo até de alguns shoppings e indo para as ruas. Então os empregados estão recebendo as diferenças. O importante é você não abaixar a cabeça e aceitar uma demissão desse tipo. Lute pelos seus direitos e deixe a justiça decidir se a empresa agiu errado. Esse vídeo lhe ajudou? Então não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!